Um lama foi visto a entrar num táxi com os donos. O animal entrou calmamente no carro, como se já a tivesse perfeitamente habituado. Isto porque no Peru o lama é considerado um animal doméstico e é comum vê-los a passear com coleira e trela ao lado dos donos. Ainda assim, o momento não deixou de surpreender quem estava a gravar este vídeo.